6 horas, Doc TV, do lado de carai! 8, 7 horas, sessão de barril, andropausa, 7 e meia. Negócio, soluções, 8 horas, missa de aparecido, 9 horas, viola, minha viola, 10 horas, seu barril e viver, história, meu dia, resumo da ópera, 1 hora, sessão de domingo, caramuru, a invenção do Brasil, 2, 50, 10 minutos, 3 horas, os planetas, cidade e expedições, biodiversidade, 4 e meia, repoteco e H2O, abastecimento, abastecimento, 5 e meia, planeta Terra, 6 e meia, 6 e meia, não, mano, pelo amor de Deus, nossa família, massa, filha, grande, 7 horas, valor social e o lucro animal, 8 e meia, pânico na TV, crianças, 10 e meia, 6 e meia, 6 e meia, café filosófico, 11 e meia, jornal da cultura, 0 hora, 0 hora, mano, hora, Doc TV, revê, 1 hora, aprendendo sobre, sei lá o que, sexo, 2 horas, 2 horas, roda viva, reprise, 3 meses, encerramento, cabo,